o gente tá acendendo e apagando aqui que que é isso que que tá batendo aí ele congelou véi ele congelou leo leo ele congelou abre bonde abre fala galera começando com mais um 24 horas aqui do canal e hoje como você já virou na capa aí no título vamos passar 24 horas dentro de uma geladeira é hardcore que que é isso eu já passei 24 horas na piscina já passei 24 horas na árvore na árvore no avião e agora eu decidi que eu vou passar dentro de uma geladeira parece simples né gente mas eu tô com muito medo desse vídeo eu acho que esse vídeo se torna mais perigoso do que passar 24 horas dentro da piscina eu tenho certeza disso então é isso gente já vai deixando lá que se inscreve no canal para a gente chegar na marca de 7 milhões de inscritos e vamos começar o vídeo vai de meu mano tudo bom seja lá qual vídeo você for fazer eu não gostei mano mano eu vou ter que te perguntar todo vídeo vou te perguntar o que que você tá achando da ideia que eu vou passar 24 horas dentro de uma geladeira você sabe que para mim ter um amigo ele tem que estar vivo né ah você sabe que tipo assim para mim ter um amigo ele tem que estar vivo então mano mas tipo morrer mano consigo ser seu amigo mas todo mundo sabe que se a gente congelar a gente depois descongelar em anos luz a gente fica vivo entendeu então depois é só você me descongelar anos luz é joga no microondas mas e aí mano o que que você tá achando da ideia ah você tá ligado né mano péssima obrigado mano cunhadinha tudo bom o que que você tá achando da minha ideia olha eu não sei se é uma boa ideia eu não sei de onde que você tirar essa ideia eu fico preocupada do da vizinho perto de você mas vai virar um picolé mano quem vai ter que te descongelar vai ser da vizinho tia ju que que você tá achando da minha ideia gente a minha mãe na rua e também meu namorado ela colocou a porta para você não entrar aqui tem noção mas agora tá aberta e eu vou perguntar para você que que você tá achando da ideia que eu vou passar 24 horas dentro de uma geladeira você gostou muito bom e fica por lá para sempre depois ele me descongela joga no microondas então gente a gente não vai passar 24 horas nessa geladeira a gente vai passar numa geladeira que tem lá do outro lado que eu vou mostrar para vocês agora a gente nada a gente nada você mas mas você vai ficar me gravando não vou não sou obrigado cadê o pix vou sumir se não tiver pix ó meu deus ela sumiu bom gente a geladeira que a gente tem aqui em casa é essa daqui gente eu acho que eu vou conseguir caber aqui aquilo ali não é sangue tá gente que ela lhe é gelatina a minha namorada já me abandonou ela foi lá tomar banho não sei que ela foi fazer mas isso é bom gente porque deixa minha namorada me ajudando é ruim ela não traz comida direito não grava direito ela não me ajuda direito então gente fazer esses vídeos sozinho de 24 horas eu acho que é melhor uma coisa que eu vou fazer aqui na geladeira é o seguinte eu não vou passar 24 horas dentro da geladeira de qualquer jeito né gente com o lugar que todo sujo com o negócio todo sujo eu acho que eu não me importo não né porque eu sou a sujeira em pessoa mas tipo assim eu não vou passar aqui dentro de uma geladeira que é gelada óbvio né o animal sem coberta sem um travesseirinho porque eu vou falar isso né gente que eu vou fazer dentro da geladeira vou fazer nada daqui a pouco eu tô tentando transformar a geladeira em uma casa e o vídeo vira outro vira 24 horas tentando fazer uma geladeira virar casa bom gente que a gente vai fazer agora é o seguinte eu vou sair para comprar algumas coisas para mim comer como eu vou estar numa geladeira eu vou comprar picolé vou comprar gente que que é gelado para passar dentro da geladeira eu não sei velho a gente vê medo de ter que passar 24 horas chupando picolé né então gente eu vou para uma transição que daqui eu vou parar lá no supermercado agora o editor ele vai saber cortar e o editor é foda velho o editor é bom demais 3 2 1 fui já chegando aqui no supermercado gente vocês viram a transição né velho o meu editor é foda mais uma vez a gente andando descalço aqui nesse canal mas tá tudo bem gente a vida é sobre isso então agora bora procurar coisas que eu posso comer gelada porque tudo que eu levar quente para lá vai gelar então já vamos levar coisa gelada a gente começou a coisa gelada também então vamos lá gente o que que a gente pode comer que é gelada a primeira coisa que a gente pensa na hora de falar coisa gelada sorvete então vamos escolher um sorvete aqui deixa eu ver eu acho que eu vou escolher esse aqui napolitano que vem três sabores eu não vou me enjoar eu só esqueci de pegar um carrinho né gente sorvete então vamos voltar lá pegar o carrinho depois pegar o sorvete voltou levando sorvete então já vão pegar não sei já colocamos aqui o sorvete bora continuar nossas comprinhas geladas aqui tá fechado mas eu passo porque eu sou desse não passa gente tá bloqueado mesmo então vamos lá gente o sorvete a gente já pegou e agora eu preciso de alguma coisa para refrescar porque se eu pegar sorvete sorvete eu acho que consegue só encher e para mim refrescar eu acho que eu devo pegar um picolé de fruto alguma coisa do tipo então vamos lá pegar já encontramos aqui um lugar que vende picolé e vamos ver qual picolé que a gente vai pegar aqui gente eu queria de limão porque limão é o que mais chega perto de refrescar a gente tem hora na vida que a gente não consegue o que a gente quer mas é isso né gente olha eu namorando a ele brincadeira amor te amo não me mata gente eu tô reparando que tipo assim eu não tenho quase nada para levar para a geladeira vocês pensam mas leva um salgadinho uma bolacha não gente eu vou passar 24 horas dentro de uma geladeira então tudo que eu levar para lá vai congelar inclusive eu então eu confesso que está sendo um pouco difícil mas a gente vai vencer esse desafio não vai desistir por nada e meu nome é leonardo olha eu sei que vai congelar eu sei que eu não vou conseguir comer mas eu vou levar porque eu gosto e depois de passar alguns minutos fazendo compra gente eu não consegui achar muita coisa eu tô ficando preocupado porque todo vídeo que eu vou fazer eu passo fome porque eu não consigo comer nada em nenhum lugar pelo menos nos outros desafios eu não fiquei com sede mas nesse eu vou ficar com sede porque a água vai congelar eu não sei o que eu vou fazer gente realmente vamos partir para casa e começar o desafio já chegamos em casa agora é o seguinte gente eu vou pegar as coisas que eu vou passar lá dentro mas não de comer e sim de passar de conforto por exemplo eu vou pegar uma coberta uma blusa de frio um travesseiro a gente já tá bom senão não consigo caber lá dentro não vamos lá gente vamos pegar esse travesseiro aqui a essa blusa de frio aqui mais colorida e coberta eu não vou levar por causa que tá fazendo muito sol né sol tá fazendo muito sol gente então coberta eu não vou levar não vamos lá gente já chegamos aqui na geladeira uma coisa que eu tenho que fazer também é limpar a geladeira né essa parte não tava no roteiro gente eu fiquei preguiça de limpar aqui então eu só peguei as grades coloquei em cima da sujeira e eu vou ficar aqui em cima da sujeira ou seja eu não vou ter que limpar e não posso me sujar também eu queria me sujar mas tá tudo bem estamos gravando dois vídeos ao mesmo tempo vídeo que tiver mais likes a pessoa pula piscina aí gente se eu atrapalhar o vídeo desculpa tá mas eu vou atrapalhar o vídeo do bode aqui gente que tá gravando aqui e eles vão assistir de camarote meu vídeo agora a gente tem uma pergunta aqui é o seguinte eu não sei se essa tomada aqui é 220 ou 110 vou perguntar para eles chegou a minha vez tem vez de mais ninguém entendeu então gente essa geladeira aqui é 110 ou 220 acho que é 340 então obrigado vamos lá gente eu liguei no 220 aqui mesmo começou a fazer muito barulho e agora eu acho que eu vou atrapalhar eles mesmo mas é isso gente o vídeo que fica melhor que fique melhor não é disputa né gente mas eu só quero atrapalhar eles mesmo gente a nossa geladeira ficou assim ó aqui eu coloquei uma coisa aqui né o negócio da cabide para nós usar de noite o travesseiro e aqui tá nossa comida agora a próxima coisa que eu vou ter que esperar é aquele povo ali calar a boca porque acho que eles não param de falar gente justo no lugar que eu vou gravar gente a gente acabou tendo equívoco aqui no vídeo que é o seguinte eu coloquei as coisas uma geladeira que ela é totalmente fechada então eu troquei para outra geladeira que a porta da frente é de vidro ou seja a gente consegue iluminação para gravar e também só isso mesmo gente só consegue iluminação para gravar mas a minha produção falou que eu devia ficar na outra por causa que eles vão deixar câmeras gravando do lado de fora então eu não vou poder sabotar e vocês vão ver eu realmente as 24 horas dentro da geladeira então não vai ter como a gente sabotar né gente eu não sei porque a produção fica inventando essas coisas e uma outra coisa aqui também eu tô cansado de esperar eles calarem a boca então eu vou começar o desafio porque eu acho que quando eu entrar na geladeira ninguém mais vai me ouvir e eu não vou ouvir eles então vamos lá a gente vai entrar aqui agora na geladeira ai meu Deus tomara que não quebre tomara que dê tudo certo ai meu Deus meu Deus meu Deus e vamos ver se eles vão se o barulho deles vão sumir três dois um oh my god gente graças a Deus eu fiquei sem ouvir aqueles moleque nossa eles não paravam de falar tava gravando um vídeo de pergunta então toda hora ai se eu tiver uma ex o que que eu faço pega de novo então gente o desafio já foi iniciado então a gente vai passar 24 horas dentro dessa geladeira agora eu acho que são exatamente três horas da tarde então vamos começar o desafio comendo aqui um pouco de sorvete né gente porque o sol vocês vêem lá o sol tá batendo justamente na minha cara velho opa a geladeira abriu aqui mas não aconteceu nada aqui não editor o sol ele tá justamente na minha cara aqui então tá passando um pouco de calor aqui né gente então vamos comer um pouco de sorvete prontinho gente já comeu sorvete aqui já tô super satisfeito eu não comi tanto gente ó não comi tanto não tô na metade porque veio na metade da embalagem assim não fui eu que comi não então vamos continuar com o desafio né gente são três horas da tarde ainda não passou nem vinte minutos que eu tô aqui dentro já tô querendo sair mas vamos completar esse desafio gente primeira hora que estamos aqui dentro gente eu tô começando a sentir um pouquinho de frio mas ainda não tô conseguindo sentir tanto frio assim por causa que o sol tá batendo na minha cara aqui né gente então não tem como eu sentir frio até agora tá de boa e uma coisa que eu reparei eles estão até agora gravando aquele vídeo ou seja eu tô aqui dentro da da geladeira não só batendo na minha cara ouvindo esse povo falar sem parar já tô sofrendo muito bem eu não quero sofrer tanto assim cara eu não mereço então gente se você tá gostando desse vídeo já vai deixando um like então nossa primeira hora de desafio aqui tá de boa não tô me sentindo com frio não tô me congelando por enquanto mas tá tudo bem gente vamos continuar o desafio e completar as 24 horas dentro da da geladeira gente depois de duas horas de desafio recebeu algumas visitinhas aqui ó as doguinhas veio me visitar né que eu tô aqui do guia eu acho que elas daqui a pouco também vendo como petisco que como daqui a pouco eu vou tá congelado eu vou virar um petisco para ela mas é isso gente passou-se duas horas aqui de desafio tô continuando comendo sorvete porque sorvete é muito bom não dá para parar de comer sorvete e por enquanto tá de boa gente daqui a pouco a minha namorada vem aqui mostrar quantos graus que eu tô aqui mas vai deixar deixe o vídeo gente confia o meu namorado tá fazendo a loucura de 24 horas dentro de uma geladeira agora eu vou ver como ele está lá dentro se ele tá vivo né gente pelo menos porque isso é loucura gente ele vai passar mal ele vai ter que abrir as vezes gente porque isso é sério não faça isso em casa amor amor que que é isso você vai passar mal tá muito gelado você tem que abrir um pouquinho amor não pode não vou amor do céu gente ele tá tomando sobre você vai passar mal não tô falando sério você vai passar mal Oi Oi gente eu não tô concordando com esse desafio porque realmente eu acho que ele pode passar mal porque é muito gelado e ele se você é do Brasil ele não é do Canadá que é gelado então ele pode passar muito mal 30 graus amor a geladeira ah tá 3 graus 3 3 3 graus meu Deus gente vou cascar fora a do lado cada um no seu quadrado bom gente já se passaram aqui 3 horas de desafio minha namorada já veio aqui eu fiquei sabendo que essa geladeira aqui tá 3 graus mas eu tenho certeza que tipo assim 3 graus é muito gelado mas eu acho que eu não tô com tanto frio ainda por conta que o sol continuou bater na minha cara mas ele já tá mais baixo então daqui a pouco começa o pôr do sol tô ficando preocupado por conta que como tá 3 graus agora o sol tá batendo não tá dando muito muito frio daqui a pouco quando o sol desaparecer eu não vou ter mais calor e vai ser só frio ou seja daqui duas horas mais ou menos eu vou ficar a 3 graus meu Deus do céu gente outra coisa que eu tô notando aqui eu tô passando mal por causa que aqui é muito apertado e eu tenho muita fobia de ficar em lugar apertado então é isso gente vamos continuar com o desafio aqui e a noite eu volto com vocês para mostrar como que tá minha situação porque até agora tá de boa o sol já vai se pôr daqui a pouco então vai dar de noite daqui umas duas horinhas um beijinho para vocês e até a noite lá meu namorado tá no freezer até agora a gente já anoiteceu são quantas horas são quase 11 horas da noite eu tô preocupada porque ele deve tá passando mal eu não fui lá ver ele ainda então vou lá ver gente tomara que ele esteja vivo eu espero e gente dá muito like no vídeo aqui do meu namorado porque ele se esforça muito muito porque são 24 horas de desafio e ele não dá mole não aí mãe eu tô com medo de lá que que você acha eu acho que vocês estão passando dos limites eu também acho mas será que ele se ligou o tempinho ele deve ter desligado né o pouquinho freezer eu não sei eu saio eu cheguei agora meu Deus do céu filha vamos lá ver o papai não vamos lá gente ver como tá meu namorado gente será que ele tá lá vamos ver gente só rindo aqui o que é cheiro de quebado e meu Deus se ele é a luz amor o amor o amor amor o amor o amor que que é tego o amor o amor o amor que que é isso o amor Você vai passar mal. Pode abrir sim. Gente, o que é isso? Vai passar mal. Poteto, sai daí. Sai. Não tem graça. Não tem graça. A gente já tá levando assando demais isso. Não tem graça. Não tem graça. Eu vou desligar a tomada. Não pode. Não tem graça. Léo, sai agora. Se você não sair, eu vou brinhar com você. Pode desligar. Não vai sair daqui. O problema é seu. Bom, gente. Como vocês viram aqui, minha namorada veio aqui ver como é que eu tô. Gente, tá muito frio. Vocês não têm noção do tanto que tá frio aqui. Porque agora, gente, não tem aquele solzinho maravilhoso que tinha. Agora só tem escuridão e frio, gente. Olha isso. Tá frio. Tá muito frio. Eu não sei se eu vou conseguir sobreviver às 24 horas aqui. Porque como chegou de noite, eu achei que ia ficar mais tranquilo. Mas não. Tá muito gelado, gente. Vocês não têm noção. Então vamos passar mais um tempo aqui, né, gente? E ver o que vai acontecer. Qualquer coisa, a gente vai ter que desistir do desafio. Porque tá ficando muito frio. Bom, gente. Já se passaram algumas horas aqui. Tá ficando muito gelado. Eu não sei se eu tô aguentando. Vamos completar esse desafio, gente. Eu já passei por coisa pior. Oh, não. Mas eis aí, gente. Eu não tô conseguindo ficar com essa roupa aqui também. Eu acho que eu vou ter que tirar a camisa. E daqui a pouco eu vou ter que ficar pelada aqui. Mas é isso, gente. A gente vai completar esse desafio. Uma coisa que eu tô muito feliz é que, por enquanto, a gente não tá sendo, tipo, assombrado, né? Graças a Deus. Porque aqui, na hora que a gente tá nesse freezer, fica bem no fundo da nossa casa. Ou seja, é uma parte que a gente nunca usa e que é muito assombrada mesmo. Foi o mesmo lugar que eu passei a noite aqui, 24 horas em cima da árvore. Então, gente. Por enquanto, tá de boa. Gente, é o seguinte. O leãozinho tá ali e eu decidi trollar ele. Porque, tipo assim, aqui é meio deserto, é meio macabro. É, tipo assim, meio medonho, sabe? Dá medo. Então, eu decidi, tipo assim, ficar apagando a luz, piscando, ficar fazendo os barulhos. Porque o leão é cagão. Ele morre de medo de tudo, gente. Ele tem medo de escuro quando a gente vai dormir. Então, eu vou fazer isso pra ele ver como é bom assustar o povo. Gente, hoje eu tô amando esse vídeo. Não fiquem bravos comigo. Gente, se vocês verem... Uai, o que que é isso, gente? Uai. Será que... Uai, o que que é isso, véi? Gente, tá acendendo e apagando aqui? Gente, a coisa começou a piscar aqui, mas já parou. Eu acho que foi só algum erro de... O que que é isso, gente? Meu Deus do céu. Uma cadeira acabou de voar pra cá. O que que é isso? O que que tá batendo aí? Olha aquilo, gente. Uma cadeira foi jogada pra cá, meu... Meu Deus, o que que é isso, velho? Mano. Que barulho é esse? Quem tá aí? Sai daí. Ai, meu Deus do céu, sai. Vamos ver como ele tá, gente. Oi, amor. Olha a cara dele. Gente, porque que é meio mal assombrado, sei lá. Trollar, gente. Se deu mal. Se deu mal. Lá, 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 lá. Se deu muito mal. Alô, Alex, você não participou do meu time de quatro horas? Você fica no trollar? Sim. Esse é o preço. Você não quis sair daí? Vai passar mal? Não vou conversar com você. Eu já tô morrendo de frio aqui. Ó, então eu vou aumentar a temperatura. Abaixar pra você sentir mais frio. Eu vou aqui, ó. Ó, gente. Eu vou aqui, ó. Diminuir a temperatura. Tô diminuindo. Gente! Eu diminuí a temperatura. Você vai passar mais frio agora. Pra aprender a tratar bem sua namorada. Go power. O poder é feminino. Ai, gente. Como vocês viram aí, minha namorada veio aqui e encheu meu saco com trollagem, véi. Eu não consigo gravar nenhum 24 horas sem ser trollado. Nossa, mano. Que susto que eu tô. Nossa senhora. Eu tô passando mal. Tô com... Tô meio susto. Ainda bem que isso esquentou um pouco o meu corpo, né? Tomar um susto até que não foi tão ruim. Mas agora começou a esfriar, gente. O ventilador aqui tá rolando muito. E... Ela diminuiu a temperatura. Ou seja, eu acho que a gente vai passar mal dessa vez. Então, gente. É isso. É... Eu comi já, gente. Eu não mostrei pra vocês eu comendo porque eu comi sorvete. Eu acho que o sorvete me... Me encheu bem. Eu acabei comendo todo o sorvete. Fiquei só com os picolé. Mas tá tudo bem, gente. Eu vou passar mais algumas horas aqui. E vamos ver como é que vai ficar com a temperatura que a poteta deixou. Gente, a minha namorada diminuiu muito a temperatura. Aquela hora que ela veio me trolar, ela me achou na temperatura. E eu tenho certeza que aqui deve estar a menos 10 graus. A roupa que eu tinha pra me esquentar aqui tá congelada. Tá totalmente molhada. A roupa que eu tô aqui tá se molhando também. E eu não sei se eu vou conseguir, gente. Tá dando muito frio. Mas eu não vou desistir por vocês. Fia, gente. Acabei de acordar, gente. Eu dormi gostosinho demais. Mas agora eu vou ver como o meu namorado tá, né, gente? Se ele tá vivo. Porque, meu Deus do céu, ontem tava frio. Nem cível. Imagina dentro do congelador. Então vamos ver como o meu namorado tá. Eu quero ver como o seu namorado tá. Problema é seu. Vamos lá, galera. Mô. Ele tá parecendo aqueles ancestrais, sabe? Com o pessoal da Idade da Pedra. Mô. Léo. Léo, gente, tá tudo bem aí? Eu acho que ele congelou. Léo. Ele não pisca. Léo. Ele congelou, velho. Ele congelou. Léo. Léo. Ele congelou. Abre, Void. Abre. Léo. Léo. Liga a sauna. Liga a sauna. Pera. É uma ligação, meu. Gente do céu, meu namorado congelou. Gente. O picolé dele. Vai, vai. Olha. Para, Void. Mano, ele tá congelado. Pelo amor de Deus. Pega, pega. Pera aí, pera aí, pera aí. Pronto, pronto. Eu acho que agora vai dar mais... Gente, ele tá muito gelado, Void. Ele tá muito gelado. Calma, calma. Tá com solzinho hoje. Eu acho que vai ser tranquilo pra descongelar ele. Coloca ele no sol pra descongelar o sol. Boa, boa. Ótimo. Meu Deus do céu. Ô, Léo. Você não tem limites das brincadeiras, mano. Na moral. Gente, meu namorado, ele não tem noção das coisas. E ele tá muito gelado. Olha que ele se congelou, velho. Agora eu vou colocar aqui pra ver se ele descongela. Gente, já passou algumas horas que o Lãozinho tá aqui debaixo do sol descongelando e vamos ver se deu certo. Deu certo, Void? Ele tá um pouco mais quente, mas ainda não deu. Sabe o que dá pra fazer? Você ligou a sauna que eu pedi? Liguei, liguei a sauna. Eu vou pôr ele na sauna pra ver se ele descongela. É mais rápido, eu acho. Mas será que não é perigoso? Vai dar choque térmico. Mas ele tem que descongelar, minha filha. Se ele tá congelado, o coração para, ele morre. Meu Deus do céu. Olha isso, gente. Ele não mexe. Ele não mexe. Eu vou levar ele. Peraí, para de chutar. Vai que machuca quando descongelar. Ué, pra descongelar. Mas quando descongelar, ele pode doer. Nossa, Void. O Void já tá levando o Lãozinho, gente, pra sauna pra ver se vai dar certo alguma coisa. O Lão não tem limites do desafio dele. Eu já falei pra ele parar de fazer essas coisas radicais, gente. Vamos ver, gente, se vai dar certo. Ele não passa. Joga pela janela. Ah, não tem espaço. Não tem espaço pra passar pela janela. E agora? Gente, o Void jogou aqui o meu namorado. E ele tá duro. Olha isso. Ele não se... Foi o único jeito. Ele não passava. Eu tinha que jogar ele. Será que ele vai descongelar agora? Bom, eu acho que assim vai descongelar mais rápido. Porque aí vai estar com a cara no chão, vai ficar com maior... Vai ficar mais quente a cara dele. Aí ele descongelar mais rápido. Mas e se isso não funcionar? Aí a gente vai precisar do ML, né? Um caixão. E uma lápide. Isso! Boa! Ai, mano! Gente, a gente já fechou ele aqui dentro da sauna. Tá fechadinho. Já tô com o pé aqui segurando pra também não sair o calor. Ai, meu Deus. Eu tô preocupada com ele. É, eu acho que vai ser... Gente, a gente brinca assim, mas agora eu tô realmente ficando preocupada. Mano, ele tá literalmente congelado, gente. Olha lá. Olha lá. Mano, eu acho que isso não vai dar certo. Eu acho melhor a gente jogar ele na piscina. Tem um ótimo plano. Tipo iceberg. Vamos deixar ele um pouco aqui. E se ele não descongela, eu taca ele na piscina. É a nossa única chance. Deixa eu tirar férias. Vai. Gente, o gelazinho tá aqui. Ele continua congelado, gente. Ele tá um pouco menos gelado agora. Só que ele continua congelado. Tá ainda aqui, ó. Todo congeladinho. Já tá menos duro. Emily, fique! Eu acho que dá pra tacar ele na piscina agora. Ele não descongelou? Ainda não. Mas eu acho que na piscina ele vai descongelar. Porque ele vai pegar água. Ele ainda tá nessa palhaçada, né, gente? Então a gente vai ver aqui, ó. Porque aqui a gente não brinca, não. Aqui é serviço. É vapor. Como o leozinho não descongelou, agora o que você vai fazer? Eu vou tacar ele na piscina. Vai. Eu vou tacar. Eu vou sair correndo. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. É agora. É agora. Meu Deus. Meu Deus. Quanto tempo falta, seu filho? Congela ele de novo. Vamos congelar ele de novo. Vamos colocar ele no filho. Gente, o que aconteceu? Nada, mozinho. A gente tá no ano 2057. Sério? E a gente já tem um filho. Quase. Como assim, mano? E a Ketri está grávida pela quarta vez. Como é que ele chama? Bom, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Se inscreve no canal pra gente chegar na marca de 7 milhões de inscritos. E é isso, né, gente? A gente conseguiu completar as 24 horas dentro da geladeira. Eu não sei o que aconteceu que eu vim parar na piscina, mas tá tudo bem, gente. Um beijão pra vocês. E fui! E aí E aí E aí